Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, é lá na zona sul É aí que o favelado se apaixonou A peça fundamental que falta em mim Vou levar em quadro o quanto for lá Deixar acontecer naturalmente Ô mulher Que me deixou na ponta do pé Anormal Se eu